Fábio Mix CDs, o seu canal no YouTube. Ouro Negro, é uma viagem no tempo. O verdadeiro pai das marcantes chegou. Melissa Jéssica Ruiva, já por aqui com o Braz, que me abraçam vocês! DJ Braz! Novo Ouro Negro. Um, dois, um, dois, três! Eu sinto que agora quer voltar para mim. Uhul! Mas não sei se ainda sinto mesmo por ti. É que agora eu mudei, não sei se te quero aqui. Já não é sem mesmo. Já comecei também, viu gente? Grabeu nossa festa em áudio aqui, no estádio Berth Parente. É difícil. Logo mais nossa rede social, viu? Sim, sim. No canal do YouTube também. E esse amor que ainda vive em mim. Sei o quanto falei. E hoje eu já me sei. Se ainda pensa em mim. Só o pro Play Blaster! E aí? E aí, Jorginho? Jorginho? Que não valeu a pena quando eu te amava. Mas hoje eu estou aqui para cuidar de ti. Deixa provar que esse é o meu lugar. Ai, se eu soubesse. Ai, se eu soubesse que era a última vez. Eu tinha sim. Tinha de beijado mais do que uma vez. Também tinha. Tinha de sentido mais. Como se fosse. Como se fosse a última vez. Um, dois, um, dois, três, bora! Novo Ouro Negro e o DJ Brás. Já que é lá o DJ Jonzinho. Já já vai arrebentar. Linha Melo e o David Zinha na área. São Forte Brás Jonzinho. DJ Brás. Um, dois, três. Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor. Como se fosse. Como se fosse nada. E quando, Brás? Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém. Me chamando de meu bem. Olhos, olhos. Os olhos se encheram de lágrimas. Mas agora? E agora estou no beco sem saída. Porque te entreguei a minha vida. E você só quis brincar com o meu coração. Mas eu sei. Meu amigo Marcelinho com a gente da Sobiteu. Abraço forte, Marcelinho. E da sua cara. Um abraço forte, Brás Jonzinho. Ouro Negro. Não pode chorar. Mas pode. Pode sofrer. Mairãozinho, hi-fi. Abraço, Mairãozinho. Eu vou voltar pra você. Pode. Pode chorar. Pode sim, Brás. Pode sofrer. Que nunca mais eu vou voltar pra você. Você acabou de me perder. São as primeiras músicas do DJ Brás. Aqui no estádio Alberto Parente, Brás. Ouro Negro. Ouro Negro. DJ Brás. Ouro Negro. Sacote. Balança. Pra cima. Que tal? Que tal? Que tal? E agora estou no beco sem saída. Porque te entreguei a minha vida. E você. Ah, já destilado hoje, Luzinho. Aquele é o Michel, tá aí, já? Já, Michel? Aquele é você, Michel? É Michel dos cachorros loucos aqui, Lodinho. E a mochilinha trouxe? Saudosa mochila. Pode sofrer. Que nunca mais eu vou voltar pra você. Aí, mano, o Junei, também na área. Um abraço, Junei. Pode sofrer. Ele, toda fascinada e companhia. Valeu. Eu vou voltar pra você. Novo Ouro Negro. Eu te juro, não deu. Não deu? Não deu? Você me enganou, me deixou trechir. Sinto muito, não deu. Te dei o céu, a lua, o meu mundo. Você só me fez sofrer. Você me fez, mas fez, você veio dizendo eu morrer. Já por aqui na retaguarda, o Primo Heriço, também o Alginho da Miss Planta, o Valde Cristina, que tomou do Jaquim. Então, ganha. Ouro Negro. O som das marcantes. Eu te aceitar de novo, eu vou. O Bacero Matz, o Stefani, o Vito, Madalena. Cada fila da paz em peso também. Valeu. Eu vou morrer. Uhul, uhul. Eu te juro, não deu. Você me enganou, me deixou trechir. Ouro Negro. Eu te dei o céu, a lua, o meu mundo. Lançamento oficial do novo Ouro Negro, vai ter truba. Estádio Humberto Basta, aquele jeitinho. Ai, 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 ai. Acabou. Ai, 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 ai. Acabou. Banda Rister. Banda Rister. Um tremor de... É o Bacero Anto Costa e também a Donizinha Carvalho. Abraço, Donizinha. E o Bacero Matz, você veio dizendo eu mudei. Mudou, mudou. Todo esse tempo, juro, eu passei pensando em nós. Para continuar a dançar como é que é, vai ter truba, bora, vem. São amores que vêm. São amores. São amores que vão. São amores. São amores que terem que matam, mas sucam o coração. Vai. Sabe aquele dia que você só foi. Olha o gritinho, olha o gritinho, olha o gritinho. Dos meus olhos vermelhos, uma lágrima caindo. No futuro negro. Hey, DJ! Hey, DJ, realmente o som aí. No pote, legal, na manha. Pra ver se o ponto é o amor que fugiu de mim. E esse amor imortal, eu não consigo esquecer. Que confere por dentro, que dói, pode crer. Só o meu amor, volte quando ouvir a declaração de amor. Olha o som, olha o som. E esse som que vai tocar. É o negro. Bora pra cima dançar. Na viagem, na viagem. O poderoso das marcantes. Novo Ouro Negro E no que nada, quem? Não quero mais nada Toma-te O teu carinho é tudo o que eu procurava És a mulher que conquistou o meu coração DJ Brás Sei que é difícil assumir uma relação O som das marcantes Ouro Negro Eu sempre pensei Pessoal E conheci o amor, mas só me enganei E foi contigo que no final encontrei Muita gente da parte extra pra entrar, pra invadir no estádio, Alberto Parente Pode invadir que o show tá apenas começando, bebê Tenho certeza O amor foi feito pra mim Tem, tem, tem Tanta certeza que eu fui feito pra ti Não vá duvidar Ninguém duvidará Amor, escuta É só tu e eu Para sempre Tu e eu É certeza que eu fui feito pra ti A minha princesa, cê foi feita pra mim Não vá duvidar Ninguém duvida Genivaldo Amor, a foto G3 na área Tu e eu Para sempre Tu e eu E eu, e eu, e eu O verdadeiro pai das margantes chegou Alô, meu compadre DJ Braz O meu desejo O novo ouro negro A nova onda do Pará Novo ouro negro Não vou negar sofrer demais quando você me deu fora Mas o que? Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Pitácio, foi filha Opa O meu cabelo me valorizou Pitácio O treino de academia eu mandei, mandei Eu ia voltar com o simbio Pode mostrar aí, mostra Meu novo namorado Tem som Que eu sou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra você Ah, ah, ah Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia morrer de amor Lembra-se no clãs da PT Em portas com a gente Um abraço, Anderson DJ Price O DJ que deu nome e sobrenome no mundo das marcantes no Pará Eu Eu Me apaixonei Já não posso esconder Ouro negro Eu pensei Que ele já tinha outra mulher O que posso fazer Pode contar pra tua amiga Conta aí, conta Ouça, amiga Se esse amor é verdadeiro Deixa acontecer Ai, não dá Não dá O Gilson, também a sua esposa A Rina A Rina Abraço, Vilson Abraço, Vilson Tá aqui hoje o nosso comando Tô de mão puro negro Um abraço, Vilson Também com o Ilson E o Tuchal também, Vilson Por que é tão difícil assim Medir Dá no gás Não dá Eu amo mesmo o homem que ela Sei que dou Só o quebrás 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 Não dá Eu amo mesmo o homem que ela E ela, Josinho Que ela É minha melhor amiga Para esses, escutem Sua melhor amiga Sou eu Não a ter Nós passamos o Tom Cunha O Matheus Cacetada O Xande de DR E também a sua esposa por aqui, Xande Sua melhor amiga Sou eu Não acredito que isso aconteça Te juro Eu amiga que tentei evitar Não quero ouvir suas desculpas Família Tão Eu amo mesmo o homem que Família Tão e Deus Gente do Agudo Al O Alex e o Marcelo O Cachorro Padrinho O Joãozinho Bebê É isso aí banda Que prazer Banda Raveli Eu que agradeço Raíta Com teus olhos Nos meus olhos Ouvi o som da tua voz Dizendo que Dizendo que Dizendo que E aí Michel Posso até sangrar Que agora já não dói mais Me acostumei Já parei de chorar Quando alguém fala de você Mesmo a ser Isaac do Ouro Te pedi E também toda a tua família Viu Isaac Falando Isaac Teu amor sabe Deus Onde foi que eu errei Tudo bem Mas essa noite eu sonhei Nos teus olhos Nos teus olhos Nos teus olhos Viu o som da tua voz Dizendo quebrar Dizendo que se arrepender Hoje eu tô Tô morrendo sim Uhul De saudade Ouro negro E você vai voltar Pra mim Vamos lá Dizendo que se arrepender Manta Marinha Eugênia Vai O poderoso das marcantes Um, dois, um, dois, três Que tal? Genivaldo Minha foto G3 Fechadão Com o dedo Beleza Genivaldo Pra cima Ninho Segura E a minha equipe Té é fina E o beijãozinho Te amarei Te amarei Meu amor Te amo Te amo Te amo Professor Professor Alexandre Santos Adriane Cardoso O Dedes Tudo da noite A Thaísa E o Deju Valeu Um, dois, um, dois, três Novo Ouro Negro Só quem tá dividido aí, ó Estou dividido Foto G3 Fechadão Com o DJ Braz Ouro Negro Estadio Não tá falando Yo O México O México E o México E o México É o dense O México O México O México DJ Braz, o DJ que deu nome e sobrenome no mundo das marcantes no Pará. Ouro Negro! E aí, a Mãe Tetuba! Junho, acessórios, e também a sua esposa para o game, Junho! Para ficar maluco, bora! Alô, baby! Eu sou teu homem e confesso, todo dia eu te penso e não canso de te dar amor. Se te vais, eu enlouqueço, coração, bate no peito, salto, sabes como dá valor. Eu sou o Murilo, Joel, sou o Tio Louco! O Catraco, o Cabeludo, o Baixada, o Garrafinha, Vinícius e o Cebola! São nossos velhos agora aqui do Ouro! Tu és o meu vício, 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 Os irmãos aí, gente! Cara, o Sonic, o SP, não é o meio de família Godual, em Pes, também hoje comigo aqui do Joãozinho! Meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, tu! Bora, bora, vê como é que é, como é que é, como é que é! Onde fala? Onde fala? E aí, mano, o Jorginho! Nada que eu possa dizer, nada que eu possa dizer, O gibante da poesia, gente! Quanto eu te quero aqui Toda dor que eu já te fiz Mesmo assim, você nunca me disse adeus Mas agora? E agora eu sei E se eu? E se eu te magoei? Foi o que, Bracho? Não é mais assim Dessa vez não vou te machucar Eu vou ser tudo o que quiser E me recompor Tudo sei que me faz feliz DJ Brás Da minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo fica bem Eu vou ser tudo o que quiser E me recompor Você que me faz feliz E aí, por toda? Toda a minha vida Eu? Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo fica bem E bora, e bora, e bora, e bora Machucando, machucando, machucando Vai, Brás! Novo Ouro Negro Aqui, você em primeiro lugar Só que maltratam Estádio Humberto Valente Lançamento do Novo Ouro Negro O som das marcantes Não vai chorar Chorar não vai trazer você Gritar, ligar, o que fazer É um fim, não dá mais Onde o nosso amor se esconder Bora, pai, bora! Aqui estou pensando em ti No quarto sinto tanto frio Eu me apaixonei Será que vou te esquecer? Eu vou Vou insistir Não posso viver assim Toda noite eu choro Em minha cama Também faz muito frio No ataque só vou dizer Tudo que eu sinto por você Tem DJ a missão do arde Tem DJ a tampouro Esse som bate forte em mim Junto com o salão Vou na direção Bracinho! Aqui se repara o vermelho Eu amo você Ouro Negro Ouro Negro Os Brothers Sacote, balança Pra senhor Brás Bora aqui daqui a pouquinho De Joãozinho pra arrebentar A volta do Mestre Não vai trazer você Gritar O que fazer é o fim Não dá mais Onde o nosso amor se escondeu Aqui estou pensando em ti No quarto sinto tanto frio Olha o pastor Rubens Já por aqui no meio Contido Brás Legal na boa 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 Vou insistir Não posso viver assim Toda noite eu choro Em minha cama Também faz muito frio Onde? No ataque só vou dizer Tudo que eu sinto por você Com DJ Alessandro Meu amigo Ayrton por ali Viu Ayrton? Também contido aqui o nosso som Esse som Lançamento oficial do novo Ouro Negro Pai Tetuba Pode olhar Será Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que era pra sempre Isso é Brás Isso é amor Uma doce mentira Ouro Negro Ouro Negro Ouro Negro Mas conquista só Morde de amor É o TBT da Cro E o lançamento oficial Do novo Ouro Negro Pra relembrar o nosso Réveillon Negro E foi expocação total Ouro Negro DJ Bra E o amigo Michel dos cachorros louco Hoje Pegue toda a cúpula Fica com a gente Eu sou Michel Eu vou amar Amar Assim 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 Jamais dizer a vez Já não Quer mais A grande surpresa Viver Viver Eu perdi Eu perdi a dançar Os detalhes Não sei Como um pesadelo Me acordei E aí meu anjo DJ Bra Ouro Negro Ouro Negro Seja bem-vindo Ao novo Ouro Negro Banda zero Zero Eu sei Eu sei Eu sei que não Nossa história Nossa história De que? De amor Eu sei Não acabou Eu sei Que sem querer Marroei você O fenômeno do Pará Eu sei Chorou Fui E não Escuta O meu Coração Bem-vindo Coquito Rubikigoman Também a loja Loquitos Multimarcas Loquitos Moda infantil Também a Bandituba Abraço Loquitos É nós Passeio Viu Peixadão Fiquei com medo E agora Mas hoje Eu sei Também sei Te amo De verdade E olha a cara Minha cara Metade É você O teu amor Amigo Jean Cachorro louco Parceiro Bebê E também Aline E oi Viu Aline Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma Gema É você Cicote Balança Pra cima Pra cima Pra cima Morais Oba Seu nome Telefone Da minha agenda Eu apaguei Tô na piscina Minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo E fica sem ligar Meio Se trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Armazenar Vou apagar Vou esperar Me responder Liga Cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Amigo Criança Pra brincar De pega Pega Tem que esconder Diz aonde você tá Não importa se você mora Que tá tudo bem longe Eu atento É só ligar Só ligar Liga Só ligar Acobrar Liga pro meu celular Jemerson Anderson Da Artprint Valeu Jemerson Acobrar Liga pro meu celular É só mudar O sinal Dizendo que isso vai mudar Vai E vai Um, dois, três Bora Novo Ouro Negro Aqui Você em primeiro lugar Naquela viagem Dizendo que o Jembrais Ouro Negro Você já sabe Há muito tempo Que eu te amei Foi embora e voltaste Esquentei Agora é sua vez Fica esperando aqui sozinho O tempo passar O quê? Mas eu sabia que você ia voltar Onde? Onde? Para tocar Ouro Negro O fenômeno do Pará Só esquentando as emoções Aqui no estádio A vila em Belém Ou em qualquer lugar Gente, falando de Príncipe Negro Falando de novo Ouro Negro No Círio de Belém Cara de show Mormasso, viu? Pode preparar Mala, Michel Círio de Belém Domingão Cara de show Mormasso Está de velha Ouro Negro Príncipe Negro Ouro Negro O tapete dos penetras E também a sua esposa O Sânio Teixeira Junto com o Tiago O quadrado O mau ex E o JS Portoja Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Bebê, é assim Que tal assim? Pra viajar Ouro Negro E o Blastê Rafael Doutor Lamega Que vem na área Um abraço E o Blastê Um, dois, três Boa Por um negro O que você vem dizer Que não quer mais Não consigo esquecer Nossa última vez Foi real Juro que não sonhei Correndo ao passado Pra buscar Também lembro Também lembro Também lembro Eu lembro De cada parte de você Nos seus beijos Sempre viajei Ficou pra trás Eu lembro De cada segundo Em que Me queria ainda Cada vez mais Ficou Bem amigo Sancho Com a gente O homem que comanda Supermídia Impressão digital E a Nidela Vigente também Fecha não Com o DJ Braz E o nosso som E o Sanches Já não vivo Já não vivo Ouro 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 negro Você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Aquele dia Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Ouro negro Ouro negro Ouro negro Sai da minha vida Vai Sai da minha vida agora de uma vez Vai Vai desaparece Nunca mais quero te ver Te entender Dessa vez é pra valer Então vai 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 Vai, bebê! E deixa que o seuzinho vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar O Natalino, o tio Cori E também é sobre vir Ei, tio Cori! Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Nunca mais quero te ver E te entender Dessa vez é pra valer Vai, vai! E segue o seu caminho, vai E deixa que o seuzinho vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Bora, continua E bora dessa Marcante Marcante, 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 Marcante Brás! O verdadeiro pai das Marcantes chegou Ouro Negro Então vem amor, vem! Vem amor Vem ver a noite especial que eu te dou Eu fiz isso pra você E bora sacudido E bora balançando Quem não tem hora pra chegar em casa Mãozinha pra cima aí Quem não tem hora pra chegar em casa Vai ter tua mãozinha pra cima Quem é do pai seu dou mãozinha pra cima E quem é do meu leão faz barulho E quem é do Flamengo Joga tudo pra cima A lua e as estrelas Vem uma águia sobrevoando no ar Era um paquete de fogo E os meus olhos a se encantar Eu sou dos pocais Olha o Tico, o Sobradinho E o bebê da GDR Não sai bebê Com DJ Alice e Juninho No pop Meu parceiro Wilson do Tuxala Alô Vixi Ouro Negro Elton Costa e a Dani Carvalho Do Mickey Rodinho Valeu Dani, valeu Alton Ouro Negro Não foi só eu que errei Foi quem, Bras? Você também errou Diz logo E não deu valor No amor que eu te dei Não foi só eu que errei Você também errou E não deu valor No amor que eu te dei Maguada, choricalada Sofrendo com essa dor Maguada, choricalada Sofrendo com essa dor Eu sempre serei Guerreiro do Tuxala Eita! Eu sempre te amei Oba! Guerreiro do Tuxala O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, cantista Pra viver o seu amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, cantista Pra viver o seu amor Um, dois, um, dois, três, bora! Bora que é tudão, B.J. Brás! É o tudão Segura! O DJ Boto na área Tudo estava normal E aí um dia você ia aparecer Olha o coração E olha o coração E olha o coração Como é que tá? O meu coração Ficou confuso Sem saber o que fazer Mas aconteceu E eu estou apaixonada Por você Domingo Robertinho Por aqui na minha ponta direita Um abraço, Robertinho Um abraço forte do DJ Brás É você, Maninho Foi tão natural Eu não pedi Pra que isso fosse acontecer Vem chegando Vem chegando Vem chegando Mas você foi chegando E foi me conquistando Já já tem Joãozinho Tá quieta gente, Joãozinho Pra provar o gosto do teu beijo Matar meu desejo Eu largo tudo Só pra sentir o seu cheiro Pode matar Deitar no meu peito Eu largo tudo Tudo, tudo Já já tem Joãozinho O poderoso O poderoso das marcantes E aí, meu amor? Meu amor Preciso saber Onde está? Onde está você Que não está aqui Estádio Humberto Paredes Vem pertinho e bora Quero te abraçar Sentir o teu calor O negro Vem aquecer O garimpo está formado Vem pertinho e bora Onde estádio Humberto Paredes Onde braço? Me telefone Do que vale procurar por ti Se você nunca me responde E se esconde É desilusão O que estou vivendo Vai me perder em vão E a polícia? A polícia me levou Quando você desconfiou Que tinha o que, braço? Que tinha alguém Frente ao portão Do teu prédio Não era, não Não era fechação Foi uma declaração Que eu fiz para você, amor E um coração Ouro Ouro Júlio! Não me deu medo, hein, pai? Olha o papim, olha o papim, olha o papim! Caiu no meu papim Caiu o bagulho, fui Caiu o bagulho, fui Caiu o bagulho, fui Bota, bota, tu Júlio, bota, soca, bota, tu Olha o papim, olha o papim, olha o papim Caiu o bagulho, fui Caiu o bagulho, fui Caiu o bagulho, fui Bota, bota, tu O Claudio Ivan Silva Também é sospor, junto com o Hudson Miranda Cristiano Rodrigues E o Zaqueu das Catirobas Toma-te Caiu o meu suporte, ela vixou E aí, parceiro Ilha A galera do São João já na área O Donilson, Adriano, Semacheu E o Rafinha de boa, valeu Rafinha O Maílson, o Lucas do Botor Do Doutor Mortos, valeu Maílson O negro Aí o bagulho flui Aí o bagulho flui O negro Aí o bagulho flui Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete marcha Se faz, nós se tromba, nós melhores e voada E tu faz stories, posta no minha glocada Se se faz de santa, mas eu sei que cê safada Se se faz de santa, mas eu saio e voa Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete marcha Se faz, nós se tromba, nós melhores e voada E tu faz stories, posta no minha Até assustei com as suas mensagens Fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira Curtindo a noite, é dar com as almas Códica ou água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louca E cada vez eu quero mais E cada vez Um, dois, três, vai Hoje tem o uísque, tem destilado Tudo isso é muito mais com muita água de coco, né, Cruz? Tô sempre aí, Cruz Mais aqui atrás do Michel E aí, Michel? Pra cima, pra cima, pra cima Em cima, pra cima, pra cima Em cima, Braz Em cima, em cima Em cima, em cima Quero ver, quero ver, quero ver Eu quero ver o palmo de batismo nessa aí, ó Calma Não dá não Quando ele cantar, você responde Quero ver Novinha safadinha Hoje eu vou falar pra tu Eu? Novinha safadinha Hoje eu vou falar pra tu O novinha taradinha O Deivinho, o Mauro, a Jéssica A Maria Joladinha, a Ana E a minha equipe da F, valeu Eu quero é tu Tira a blusa, a sainha Hoje eu vou falar pra tu Trouxe a tia, Joãozinho Eu quero é tu Novinha safadinha Hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Novinha safadinha Hoje eu vou falar pra tu Quero ver Eu, eu, eu Eu quero é tu Vou tocar essa equipe A gente passar a bola Vamo no Joãozinho Até porque o homem tá de volta hoje, viu Ele tá de volta no som das marcantes O som que dá valor É o negro Daqui a pouquinho chegou o mano de Ivanilson Ele vai apresentar 10 anos pra vocês, Joãozinho Já já, 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 já Com abertura e tudo, já, já Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Diego Nunes da 110 Tá aqui no ouro, valeu, Júlio, Diego Chegando, Júlio Brás Essa vai especialmente para todas as meninas Essa vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar e deixar mais amiguinhas Cai aqui pra frente, então cai aqui pra frente Caia, cai aqui pra frente pra tu ver como que é bom Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Fábio Mix CDs do Pará Ouro Negro